Dois dos pontos que definem um certo quadrilátero são os pontos 0,9 e 3,4. O quadrilátero permanece igual após uma reflexão em relação à reta y igual a 3 menos x. Desenha e classifica o quadrilátero. Sugiro que parem este vídeo e tentem desenhar e classificar o quadrilátero antes de eu começar a explicar. Vamos começar por organizar a informação que nos é dada. Então o ponto 0,9 é um dos vértices do quadrilátero. 0,09. 0,9 é aquele ponto ali. E outro vértice, outro dos vértices é 3,4. 3,4. É este ponto aqui. E depois dizemos que o quadrilátero permanece igual ao sofrer uma reflexão em relação à reta y igual a 3 menos x. Então, quando x é 0, y é 3. Esta é a nossa ordenada na origem e tem uma inclinação de menos 1. Podemos ler isto como 3 menos 1x. Portanto, tem uma inclinação de menos 1. Então a reta será algo deste género. De cada vez que aumentarmos o nosso x em 1, diminuímos o nosso y em 1. Portanto, a reta fica algo deste género. y é igual a 3 menos x. Isto é o melhor que eu consigo fazer. y é igual a 3 menos x. Também sabemos que o quadrilátero permanece inalterado após uma reflexão em relação a esta reta. Isto significa, basicamente, que se eu fizer uma reflexão de cada um destes vértices, vai ficar sobre um dos outros vértices. E se estes vértices forem refletidos, vão acabar onde estavam estes. Ou seja, a figura não ficará diferente. Agora vamos tratar de saber onde é que os outros dois vértices do quadrilátero precisam de ficar. Este ponto, vamos só refleti-lo em relação a esta reta. A reta y é igual a 3 menos x. Então, se desenharmos uma perpendicular a esta reta, reparem, ela passa na diagonal de 1, 2, 3 destes quadrados. Por isso, tento passar na diagonal através de 3 destes quadrados no nosso lado esquerdo. Então, 1, 2, 3. Leva-nos até aqui. Isto é a reflexão daquele ponto em relação a esta reta. Agora vamos fazer o mesmo para este ponto azul. Vamos desenhar uma perpendicular a esta reta e depois atravessamos 2 quadrados na diagonal e vamos atravessar na diagonal mais 2 destes quadrados, assim, para chegar a este ponto aqui. Agora, temos definido o nosso quadrilátero. O nosso quadrilátero é parecido com isto. O quadrilátero é mais ou menos assim. Estas linhas são ambas perpendiculares à linha diagonal, logo, têm a mesma inclinação. Portanto, aquele lado é paralelo a este aqui. E depois temos este lado, temos este lado, e depois temos ainda este lado. Então, que tipo de quadrilátero é este? Bom, temos um par de lados paralelos, logo, esta figura é um trapézio. É um trapézio. É um trapézio.